E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coyote Play, o meu serviço de streaming, em que você pode assistir vários conteúdos exclusivos do canal e também outros conteúdos como filmes, séries, desenhos clássicos em domínio público e muito mais coisa. E agora eu lancei um novo plano promocional por 4,70 meses, pra tornar mais acessível pra quem quiser assinar. É isso que sustenta o meu trabalho, é isso que mantém aqui as minhas atividades da TV Coyote. também agora com a opção de você fazer uma assinatura de plano anual por PIX. Olha, a gente tá entrando nessa quarta-feira, dia 21 de setembro, no momento mais perigoso da guerra entre Rússia e Ucrânia. E o que deu a partida pra essa nova fase de combate foi um discurso feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, em cadeia de rádio e televisão na manhã de hoje. Vamos primeiro contextualizar. A Rússia, nas últimas semanas, vem perdendo territórios que tinha ocupado na Ucrânia e isso vem acontecendo em grande medida pelo apoio com fornecimento de armas pela OTAN ao exército ucraniano. Temos também um anúncio que foi feito no início dessa semana em quatro regiões que são controladas por Moscou, no leste e no sul da Ucrânia, de que vão ser realizados referendos pra integração no território russo. Então notem, a Rússia ocupa hoje, quase que na totalidade, as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. E essas quatro regiões, os governos regionais delas, que contam ali diretamente com a atuação da Rússia, disseram que vão fazer um plebiscito. E quando vai ser o plebiscito? Vai ser nessa semana mesmo. Na semana do anúncio, eles serão realizados. E não tá claro como isso vai ser feito, qual vai ser a logística desse referendo, como que ele vai ser monitorado, como ele vai ser controlado, como que vai ser a votação, a coisa ainda não tá muito escancarada. O que a gente sabe é que até semana que vem, eles vão divulgar, e a Rússia vai divulgar, um resultado dizendo se eles querem ou não serem anexados ao território russo, certo? E quando isso acontecer, automaticamente a fronteira russa da Rússia muda e toma esses locais, a Ucrânia perde 15% do seu território atual, certo? Esses locais, gente, a Rússia vem focando há um bom tempo em consolidar a sua ocupação por lá. Então, os códigos telefônicos, os sistemas fiscais, a moeda, os passaportes, os sinais de televisão, tudo isso tá virando do governo russo e não mais o que era da Ucrânia. Código telefônico russo, moeda russa, tanto mais. E o referendo era um passo que começava a ser previsto por alguns analistas há algum tempo, e que foi anunciado oficialmente no começo da semana. E o que vale ressaltar também é que o principal dessa possível agregação, do território russo agregar esses locais, a partir do momento em que isso acontece, a doutrina militar russa, ela prevê que qualquer ataque ao seu território pode ser revidado com o uso, inclusive, de armas nucleares. A Rússia, passando a considerar já, nos próximos dias, isso, seu território, qualquer empreitada de retomada que seja levada pelo governo de Kiev, pelo governo do Zelensky, ela passa a ser considerada um ataque ao território russo que pode ser revidado com arma nuclear. E se forem utilizadas armas da OTAN pra isso, a Rússia também pode ter o entendimento de que isso justificaria ataques a países da OTAN. Então, esse é o nível de delicadeza, esse é o contexto em que o Putin faz esse discurso. E as novidades do dia mesmo, o que ele trouxe de novo na sua fala em televisão, primeiro, ele citou que se o Ocidente continuar com uma chantagem nuclear, Moscou pode responder com o seu arsenal atômico. O Putin já tinha colocado na mesa a possibilidade de usar armas nucleares anteriormente, mas nunca com tanta veemência e nunca num momento em que isso se soa como tão possível, certo? Não bastando também, você teve por parte do anúncio do Putin a mobilização de 300 mil reservistas pra lutar na guerra da Ucrânia. É a primeira vez que a Rússia faz isso desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Isso, décadas e décadas em que os reservistas não tinham sido convocados. Também que vai conferir um status legal aos voluntários que estão combatendo em Dombás e que os eventos de mobilização militar devem começar ainda nessa quarta-feira. Com relação à convocação desses reservistas, o Putin fez questão de destacar no discurso que é uma convocação parcial, que vai priorizar reservistas que têm certa especialidade militar e experiência relevante, que já serviram nas Forças Armadas, não vai ser qualquer reservista russo que vai ser convocado neste momento, tudo bem? Não tira o peso do anúncio. E também uma ampliação, um aumento no financiamento pra produção de armas lá na Rússia com o objetivo de aumentar ali a eficiência nos combates na Ucrânia. Gente, vamos lá. É o discurso do Putin misturado com os fatos das últimas semanas que eu citei no começo do vídeo. Um ponto que é muito importante ressaltar. Nos outras vezes em que foram anunciados os referendos nas regiões de Melitopol e o Ocidente e a Ucrânia, eles afirmaram que não reconheceriam qualquer tipo de anexação. Não reconhecer anexação significa que eles continuariam trabalhando na tomada de volta desses territórios. E significaria ali a doutrina militar russa permitindo o uso de armas nucleares. Agora, é considerado improvável, agora, na hora do Vamos V, em que esses referendos foram marcados e agendados, meio que oficialmente, que a OTAN, por exemplo, permita o uso dos seus equipamentos militares para atacar essas áreas que a Rússia considera dela. É mistério até que ponto o governo dos elens que atacaria esses locais sem a utilização do armamento da OTAN também. Uma das condições dos aliados da OTAN para fornecerem armamento pesado para Kiev era justamente que eles não utilizassem o território russo. Só que aí entra essa discussão sobre o que é o território russo. O que passa a ser o território russo. Então, se entende que não haverá pelo Ocidente uma entrada em aceitação dessa possibilidade por causa do risco gigantesco que isso representaria. Gigantesco. Certo? Olha, aí tem a guerra de versões do campo de batalha, que é em que medida a Rússia perdeu o território que ocupou, em que medida líderes ocidentais vêm dizendo com muita frequência que as retomadas de áreas por parte do governo ucraniano nos últimos dias e semanas representariam ali quase que um tiro fatal no Vladimir e tudo mais. Essa é uma versão exagerada. Do outro lado, a Rússia trata a coisa como normalizando, como questão estratégica faz parte e tudo mais. A verdade é que a Rússia está perdendo algumas áreas, a gente não tem detalhes exatamente em que forma, em que medida isso está acontecendo, tá? Agora, sem dúvida, sem dúvida, a jogada que o Putin passa a levar agora deixa o Ocidente meio perdido sobre como vai reagir. Deixa a OTAN e o governo ucraniano num momento de tomar uma decisão importantíssima. A gente tem o outro lado, que é o lado das sanções econômicas. A Rússia vem conseguindo driblar isso mais do que muita gente esperava e o Ocidente vem sofrendo por causa dessas sanções até hoje. A gente tem a questão do inverno europeu, fornecimento de gás e muito mais, que também fazem parte dessa teia que envolve a guerra. Provavelmente, ainda hoje, a gente vai ter novidades, vai ter reações mais contundentes e fortes, declarações por parte de líderes ocidentais que têm posição importantíssima na tomada de decisões no conflito. E eu vou trazendo para vocês as atualizações, mesclando com a cobertura toda das eleições desse ano. Certo, gente? Pode dar sua opinião aqui embaixo. Opini sobre o meu trabalho sempre é muito importante para que eu possa melhorar, aperfeiçoar. E lembra, gente, é muito importante que você colabore caso tenha condições e caso deseje, assinando o TV Coyote Play. Agora você pode assinar a partir de R$4,70 por mês, preço de passagem de ônibus. Eu comentei sobre o lançamento do novo plano nesse vídeo e você pode assinar clicando aqui. algumas pessoas estavam enfrentando problema na hora de pagar. A coisa está resolvida, tá? Sem transações negadas a partir de agora. Um grande abraço e até a próxima.